E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes aí no Forza Horizon 4. Hoje a gente vê quais carros vale a pena a gente pegar lá no backstage. Mas antes da gente começar, lembrando que na descrição do vídeo tem o link de todas as minhas redes sociais, incluindo a Twitch, pra você que quer correr comigo, quer trocar uma ideia também na Twitch ao vivo. Eu estou lá todos os dias a partir das 22 horas nos sinais de semana, a partir das 16 horas. Quando tem evento sazonal, às vezes eu entro uma hora da tarde só nos eventos sazonais, beleza? Então não deixa de me seguir lá também ou nas outras redes sociais também. Outra coisa, eu sou afiliado da Amazon agora, então se você quiser comprar algum produto, me peça o link lá no meu Instagram que eu te mando o link do produto e você vai estar ajudando aqui o nosso canal, beleza? Então pra quem tá chegando agora e não entendeu nada, aqui no Forza Horizon a gente tem eventos sazonais toda quinta-feira a partir das 11h30. Nesses eventos sazonais você ganha carros e alguns pontos do backstage. O ponto do backstage serve pra você resgatar carro na loja do backstage. Se eu entrar aqui na página de boas-vindas, aqui tem a lista de reprodução do festival. Isso aqui foi na última quinta-feira, a gente já fez e tem vídeo aí no canal ensinando pra quem não sabe como que faz isso aqui, tá? Olha só, aqui se você completar 50% de todas as estações, você já ganha um ponto do backstage. Esse ponto ele pode ficar aqui ou em qualquer outro desafio, que nesse desafio aqui de outono que a gente já fez, fazendo 50% desses desafios aqui que são corridas, placas de perigo, você vai ganhando pontos e quando completa 50% você ganha um ponto do backstage. Então esse ponto fica pra você resgatar um carro lá na loja do backstage. Apertando o botão start aí, olhando aqui no mapa, a gente tem a loja do backstage bem aqui, ó. Se você apertar o botão RB aí, você clica aqui em todos e você pode selecionar o que você quiser, que eu posso deixar tudo limpo aqui sem mostrar nada, ou aperto RB, aperto todos ou qualquer outra coisa aqui que eu quero mostrar, beleza? Aqui tá a loja do backstage, você pode marcar no mapa aqui e direto pra lá. Então beleza, aqui é o backstage, né? Muita gente aí sabe, mas a gente tem que ensinar pra galera que tá começando. Vamos entrar aqui no backstage e ver os carros aqui que estão valendo a pena no meu ponto de vista, tá? Beleza, aqui essa primeira opção aqui é pra gente votar, né? Nos carros que você quer que venha para o próximo backstage. A votação vai terminar daqui 20 horas. Toda semana aparece carros aqui pra você votar, pra eles irem lá pro backstage. Então todo mundo vai votando e o carro que ganhar, ele vai lá pro backstage, que é essa parte aqui, ó. Aqui vai ter carros que eu conheço, né? Principalmente da classe S1. E tem outros modelos de carro aqui que eu não conheço porque geralmente eu não corro em outras classes, que nem classe B. Então eu vou falar mais aqui dos carros que eu conheço e você pode deixar nos comentários aí, você que é mais experiente. Você pode falar se compensa ou não comprar um carro específico aqui da loja do backstage, beleza? É aqui que você resgata o carro. Por exemplo, se eu clicar nessa McLaren 12C aqui, eu posso resgatar ela com o meu ponto do backstage. No momento, eu estou com 14 pontos ali no cantinho, ó. Na hora que você vai aqui no final, ali no cantinho mostra a quantidade de pontos que eu tenho. Se você quiser também, dentro da sua garagem, eu tô aqui na garagem do festival, aqui mesmo eu posso olhar o backstage, escolher o carro aqui no menu da concessionária, beleza? Apertando o RB aqui, você tem vários menus. E aqui eu tenho o da concessionária, aqui tá o backstage. Fica bem mais fácil pra gente ver os carros que compensa a gente pegar olhando lá no leilão também. Por exemplo, eu não sou colecionador. Tem a galera que gosta de pegar todos os carros que tem no jogo. Tem um pessoal aí que tá esperando aparecer os carros P.O. aqui. Eu também tô esperando aparecer, eu já tô com 14 pontos aqui e nada, não apareceu nenhum carro P.O. Vamos imaginar o seguinte, eu gosto de pegar carros competitivos e carros, às vezes, eu gosto de pegar pra vender no leilão. Vamos imaginar um cara aí que quer vender no leilão, né? Beleza, vamos pegar como exemplo esse Rebel 1970 AMC. Será que compensa eu pegar esse carro pra vender? Será que ele é competitivo? Eu quero ver primeiro, será que compensa eu pegar esse carro pra vender? Então, eu vou olhar o nome dele aqui, AMC Rebel 1970. Eu vou entrar na casa de leilão aqui e vou buscar um carro. Clica em buscar, aqui eu vou na marca, AMC. Eu vou procurar o modelo do carro aqui. Geralmente, quando não tem o ano, é porque não tem muitas opções de carro, né? Já dá pra gente ver de cara qual que é o carro que a gente quer pesquisar, AMC Rebel. Então, eu vou mandar buscar aqui. Aqui eu tô vendo que não compensa eu pegar o AMC Rebel pra me vender aqui, né? Não compensa eu gastar meu dinheiro, eu posso muito bem comprar o carro aqui, porque ele tá 600 mil, né? O valor dele aqui de compra. Tem uns vendendo aqui por um milhão, vai ser difícil vender. Então, pra vender, o AMC Rebel não compensa. Esse aqui pareceu até uma edição fosa. Não compensa pegar o AMC Rebel pra vender, porque você vai gastar seus pontos lá que você sofreu pra pegar no evento sazonal. Agora, em termos de competitividade, eu quero saber se o AMC Rebel, né? Ele é um carro bom no modo online e tal, se é bom pra fazer corridas e treinar no modo rivais. Eu posso entrar aqui no modo rivais apertando o botão Start. Eu entro aqui no Rivais, eu entro nessa primeira opção aqui. Eu posso entrar aqui, né? Esse AMC Rebel, pela lataria do carro, eu já sei que ele é classe A, né? Eu vou entrar aqui nessa corrida aqui de velocidade. Eu vou entrar aqui, vou dar uma olhada aqui na classe A. Eu conheço bem o Rebel, né? Então, deixa eu ver aqui se eu acho que alguma... Eu não dou muita moral pros primeiros. Mano, você pode entrar até no top 200 aqui, que você vai encontrar carros competitivos no modo online, tá? 200, top 300 e tal. Os carros ainda, os carros são considerados muito bons pra você correr no modo online, porque muitas vezes a pessoa entra aqui só pra dar um rolê mesmo. Então, deixa eu ver aqui se eu acho... Aqui, ó, a AMC Rebel. Ele tá no top 96, ou seja, é um belo carro, tá? Tá no top 96. Mano, ela tem no top 200, 300, a Lamborghini Huracan da classe S1. Eu acredito que ela não tá nem no top 100. Ela está, a não ser que seja um Rivais pouco que a gente fez. E é considerado um carro topíssimo pra você correr no modo online. Pode perguntar a galera aí que gosta de correr online comigo durante as lives aí na Twitch, tá? Não esqueça de me seguir lá na Twitch. Então, eu sei que o Rebel é um carro competitivo, tá? Eu posso vir até em outras classes aqui, se você tiver paciência. Ah, eu quero saber, será que compensa? Você pode vir aqui em outras classes, né? Ó, a AMC Rebel, top 2, classe B, cara. Deve ser tração traseira, hein? Interessante Mercury Koga aqui, ó. Eu acredito que tem Mercury Koga lá também, beleza? Então, é bom ficar ligado, principalmente quem gosta do competitivo. Às vezes, você vê o carro no modo online, né? Você tá correndo no modo online lá e você vê o cara correndo com Mercury Koga e você não tem. Às vezes, tá caro no leilão. Você tem um ponto do backstage. Ou esse Rebel mesmo aqui, ó. Que é o Kod fez um top 4 aqui. Você pode pegar ele lá na loja, tá? 600 conto. Então, nem compensa você gastar seus pontos do backstage. Então, você viu lá duas formas pra você identificar se o carro é um carro que compensa pegar. Caso você tenha dúvida ou não, tá? A AMC Rebel, a gente viu que ele, esse carro aqui, eu já sei que ele tração traseira na classe A. É um carro OP. Na classe B, a gente viu que ele é bom também. Interessante esse carro na classe B. Talvez até tração traseira. Porque os carros, aquele de tração traseira nessas classes mais baixas aí, dá pra você segurar o carro tranquilo. Eu vejo que o pessoal aí que corre comigo não curte muito a classe mais baixa. Eu confesso que eu curto muito a classe S1. Porque tem uma variedade de carros esportivos bem grande comparado com a classe S2, por exemplo, né? Então, show de bola. McLaren 12C compensa pegar esse carro. É um carro muito bom, muito competitivo. Eu gosto demais de correr com esse carro na chuva. Inclusive, eu tenho a configuração de tonagem desse carro FRF Mucca, tá? Se você quiser verificar se esse carro aqui, ah, eu quero pegar ele pra me vender no leilão. Será que compensa? É só fazer aquele esquema. Entrou aqui na casa de leilão. Buscar. Vai aqui na marca do carro. Coloca McLaren. Vai jogando pro lado. McLaren 12C. Manda confirmar. Geralmente, eu tô vendo um padrão aí. Quando o carro entra no backstage, eles começam a aparecer de monte aqui, tá? E olha só que esse carro aqui ainda, ele tá bem valorizado, ele tá... O pessoal tá pedindo 20 milhão. Esse carro compensa pegar no backstage pra vender, ó. Porque pouca gente tem ele ainda. É um carro muito bom, tá vendo? Então, é bom você dar uma verificada aqui também pra ver caso você queira vender, né? Porque, às vezes, o cara, ele não tem a grana pra comprar esse carro aqui pra revender. Mas ele tem o ponto do backstage que ele pode chegar aqui e vender por 8 milhão e já ganhar uma grana boa. Então, funciona desse jeito. McLaren 12C compensa. Esse Mini aqui, eu acredito que não compensa. Só se você vai colecionar, tá? O Impala tem que verificar também no leilão pra gente ver se compensa ou não. É um carro que eu nunca vi ninguém correndo com ele no modo online, principalmente classe S1. Esse carro aqui, esse Hammer, é mais pra colecionador. Esse carrinho aqui, o pessoal fala que ele é um carro ok em corrida de cross, classe A. Às vezes, tem gente que gosta de correr até na classe S1. Se você não tem, eu pegaria esse carro porque eu achei ele muito bonitão, pelo menos pra deixar na sua coleção, tá? Mas, primeiro, dê prioridade pros carros top, que nem a McLaren 12C, o Rebel, que são carros aí que você pode levar. Além de ficar no modo campanha curtindo com eles, você pode levar pro modo online também. A Ferrari 488 Pista é um carro de colecionador. Infelizmente, esse carro veio nerfado. Na classe S2, esse carro não tem aderência pra acompanhar um Apolo, nem Apau. Uma Lamborghini Centenário, esse carro também não consegue acompanhar. O Regalia, esse carro aqui é muito bom. Inclusive, eu tenho esse carro aqui, ó. Olha só, ele é esse modelo aqui. Pode acreditar, cara. Esse carro aqui, na classe B, ele é muito, muito bom, tá? E é um carro opressor. Não tem como alguém ultrapassar esse carro aqui quando ele tá na pista, na frente. Dependendo do jogador. Eu sou um jogador agressivo, mas não dá pra passar, não. Principalmente, dividir um checkpoint com esse carro aqui é impossível. É um carro que compensa pegar caso você não encontre ele num leilão. Como você tá vendo aqui, ele é um carro até interessante pra vender. Geralmente, um jogador iniciante aí que não tem um nível muito alto pra vender carro num leilão a 20 milhões. Lembrando, pra você vender carro num leilão a 20 milhões, você tem que ter um nível de tunador alto ou nível de designer alto. Aí, no meu canal, tem várias dicas de tunagem. Tem carros que eu levei peças e configuração de tunagem pra você copiar tudo e só compartilhar e esperar o seu nível subir. Então, esse carro aqui, ó, a galera aí, pelo menos a galera que tá iniciante, tá conseguindo vender aqui por um preço interessante. A gente tá vendo aqui, ó, que não tem muitos, né? Não tem muitos aqui. Às vezes, compensa vender, hein? Às vezes, compensa deixar aqui pra vender. Aqui tá piscando toda hora. Ou alguém tá colocando o carro aqui, ou alguém tá comprando. Esse que colocou há quatro minutos atrás, tá vendo? Então, é um carro interessante pra você. Se você tem muita grana, compra aqui. Se não tem grana, compensa pegar lá no backstage. Essa Mercedes aqui é um carro de colecionador. Muita gente gosta desse carro aqui. Eu não vi ninguém correndo nesse carro aqui na classe A. A classe A e S1 são as classes que eu mais gosto. Eu não vi. Eu já vi jogadores arriscando correr com esse Ghibli aqui na classe A. Eu acho um carro meio que pesadinho. Eu acho um carro muito bonito. Ele tá bem escondido aqui no Forza Horizon. No Forza Horizon 3, esse carro era mais exposto. Agora aqui, ele tá bem escondido. Eu não vi esse carro correndo no modo online ainda. Então, é um carro pra colecionar. O Apollo é um carro excelente. É um carro que você tem que ter na classe S2. É um carro de manobra. É um carro que anda bem na chuva. Compensa demais ter esse carro aqui, tá? Não é um carro muito fodão. Mas ele é um carro muito, muito bom no modo online. Esse carro aqui ganha corrida fácil no modo online na classe S2. Compensa demais ter esse carro. A tonagem dele tá compartilhada também. Essa KTM aqui, ela veio nerfada na classe S1. Não tem final, só tem manobra. Geralmente, esses carros que vêm com muita manobra aqui no Forza, que nem a Ferrari Pista, né? A Lamborghini, a Performante também. Esses carros, eles são nerfados de velocidade. Porque tem muito downforce. Eu acho que essa é a lógica do Forza. Então, é um carro que não tancou aqui no jogo. Era pra ser um excelente carro. Porque é um carro de corrida mesmo. Maserati AMC12. Essa aqui é a modelo Corsa, tá? Esse carro aqui compensa ter. Esse carro briga com o Apolo, tá? Os jogadores experientes da classe S2 falam que a Corsa anda um pouco mais do que o Apolo. É um carro excelente. Eu adoro correr com esse carro. Se você não tem, compensa você pegar demais com seus pontos do backstage. Lembrando, se esse carro tiver barato no leilão, então não compensa você gastar seus pontos aqui. Então, fica ligado no leilão ou nos eventos sazonais. Eu mostrei um vídeo recente dos carros que vão vir no próximo evento sazonal. Então, fica ligado pra você não pegar um carro aqui que vai vir nas próximas semanas dos eventos. Temos aqui o Buick. O Buick é um carro interessante também. Eu não tenho certeza, mas parece que ele anda bem na classe A, tá? Olha só. O Buick aqui, ele tá no top 6 do Rivais. Ou seja, é um carro bom. Olha aqui. Ele tá aqui também no top 8. Então, é um carro competitivo, né? É um carro que vale a pena. É bom você dar uma espiadinha, tal, se você não tem certeza. Ver se compensa ou não. É um carro bom na classe A, hein? Carro bom na classe A. Talvez tração traseira. Tração traseira na classe A, a galera fala que é easy de segurar. Depois eu vou fazer esses carros aqui pra gente dar um rolê na classe A também. Olha só. Eu pesquisei ele no leilão e não achei nenhum. Ou seja, é um carro bom pra vender. O Buick é um carro bom pra vender. Que eu pesquisei aqui, ó. Buick GSX. Olha só. Nada. Então, pra quem quer ganhar um dinheirinho aí, o Buick já compensa, hein? Show de bola. O Buick aqui é um carro interessante. Pra quem quer vender e pra quem quer correr no online também. Principalmente aí, classe A, quem gosta, hein? A gente tem aqui esse Mini. Que eu não vejo ninguém correr com ele. É um carro mais pra colecionador. Eu, particularmente, não gosto de carro conversível. Então, esse carro aqui não me interessa. Só se você for um colecionador. Chevrolet Colorado é um carro muito bom na Cross, hein? Cross, Rally, classe A. E é um carro legal pra você fazer esses eventos. Dá uma olhadinha lá no leilão. Se esse carro, o preço dele, como é que tá lá. Se você tem uma grana pra comprar. Se compensa, beleza? O Prelude é um carro que tem alguns jogadores que gostam de correr com ele na classe A. Não é tão competitivo. Mas é um carro icônico aí pra quem gosta de colecionar carros, tá? Assim como a BMW GT3 também. A M3 GTR, quer dizer. A M3 GTR é outro carro aí pra quem gosta de colecionar. Um carro muito bonito. Mas é a Arisco na classe S1. E na classe A é um carro meio que pesadinho. Não tancou muito bem, não. A não ser que a galera dê um upgrade aí nas tunagens e ele melhorou. Mas no momento eu não vi ninguém dizendo que esse carro aqui é top, tá? É um carro mais pra quem quer colecionar e dar um rolê. A gente tem aqui o Bonichake. Carro apelão classe S1, tração traseira. Na minha opinião, é um dos carros tração traseira na classe S1 mais fácil de segurar. Porque ele inicia na largada com a marcha muito baixa. Ele vai aumentando bem devagar. Então dá tempo de você controlar mais o carro. Na classe A, modo online, dá pra correr com esse carro, beleza? E na classe A, modo online, esse carro ainda é o P. O Citroën DS3, esse carro aqui eu gosto dele por causa do Forza Horizon 1. Se eu não me engano, foi no Forza Horizon 1 que eu conheci esse carro. Eu acho ele super legal. Foi no Forza Horizon 1 mesmo. Eu acho ele muito bonito. Eu gosto desse carro por causa da nostalgia, né? Mas em termos de competitividade, não tancou. Porque esses modelinhos de carros retes aqui, geralmente a maioria vem com motorzinho Rally. E a gente sabe que aqui no Forza tem que ter aquele motor V8, né? Pra dar bom. Eu sei que não tem motor V8 pra esse carrinho aqui. O pessoal vai comentar aí. Mas, cara, é um jogo arcade, né? Eu acho que deveria ter, mano. Na moral mesmo, pra gente aproveitar mais os carros. Lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 1 aqui no canal. Honda Civic, esse carrinho aqui, a galera gosta de brincar com ele na classe A. Até eu não acho que é um carro raro, não. Nem vou olhar ele no leilão. Eu acho que talvez nem compensa pegar esse carro aqui, se você for olhar lá no leilão. Às vezes não tem nenhum no leilão, né? E o pessoal comenta aí depois. Esse carro aqui da Honegan, mano, é um carro que não presta pra nada, né? Infelizmente, os carros da Honegan vêm com motor Rally. Não tem muita final. Tem uma manobra ok. Mas a gente precisa de velocidade final no carro. Na S2 não dá pra colocar esse carro aqui. Você vai perder feio, né? Mas pra dar um rolê, brincar, fazer um modo campanha, correr com a galera, é um carro excelente. Vira demais. Porsche 911 GT3 RS, esse carro aqui, nerfadaço. Ele não tem uma manobra boa. Ele tem ótimos números em termos de aderência, mas não responde na hora que você vai botar o carro na pista. A classe S2 não dá pra colocar esse carro, porque a classe S2 aqui no Forza Horizon, eles têm que resolver isso. Só presta com o motor V12. Por isso que a classe S2, o pessoal acha meio que enjoado, porque só tem motor V12. E esse aqui não tem, então não compensa pegar esse carro pra competitivo. Mas pra colecionar, cara, tem que ter esse carro. Eu tenho uns quatro desse aqui pra me colecionar. Esse Mustang aqui é bom dar uma olhada no leilão, tá? Pra ver a disponibilidade desse carro aqui. Porque esse carro, ele já apareceu nos eventos sazonais várias vezes. Talvez já é um carro saturado. É um carro de drift, né? Óbvio. E é um carro também que tem alguns jogadores que arriscam levar esse carro pra corrida online e tração traseira, tá? Porque ele é super leve pra pistas de alta velocidade, que nem, por exemplo, Colossus, né? Ou se você quiser fazer também uma Golias com esse carro. Essa Mercedes aqui, X-Class, é um carro que é bom você olhar num leilão. Toda vez que eu vou lá num leilão, esse carro tá lá e tá barato. Então não compensa você gastar seus pontos até o momento com esse carro. É um carro top, top, top. Corrida de cross classe A, tá? É um carro que tem que ter aí. Quem tá iniciando o jogo, esse carro aqui, corrida de cross, você tem que ter ele. É muito brabo. Esse Mustang aqui, RTR Spec 5, é um carro mediano na classe S1. É bom você dar uma olhada se compensa gastar seus pontos aqui. Às vezes é bom olhar lá no leilão, tá? Se você realmente quer esse carro. Não é tão competitivo, mas dá pra você brincar na classe S1 com ele. Ele é um carro super legal, principalmente pra quem quer colecionar. BMW Z4 2019 aí não tancou no jogo. É um carro que sempre tá lá no leilão. Não acho que esse carro é raro. Tem alguns jogadores que julgam que esse carro aqui é raro. Não acredito nisso. Então, toda hora aparece. Não compensa gastar seus pontos com esse carro. A não ser que você não achou nenhum leilão e você quer colecionar ele. Temos esse Mustang aqui também. É o mesmo caso do outro modelo. Só muda a cor do carro. Então, é um carro mais pra quem quer colecionar ou arriscar no modo online aí. O Twin 1000 também é outro carro pra colecionador. Ele não tancou na classe S1. Nunca vi ninguém ganhando corrida com esse carro. Vejo que alguns jogadores arriscam porque acham ele super legal. Mas ele não tancou. Esse carrinho aqui, a galera gosta dele por causa do filme Carros. Esse carro oscila muito no leilão. Então, antes de você gastar seus pontos aqui, verifique no leilão a disponibilidade desse carro. Eu nunca vi ninguém correndo no competitivo com ele, tá? Então, vale a pena dar uma olhada no Rivaz também, se realmente você quer esse carro aqui. Pontiac GTO, outro carro que é bom você olhar lá no Rivaz, classe baixa. Esses carros Muscle, mais antiguinho e tal. É bom você dar uma olhada, tá? Pra ver se o carro é competitivo, se você quer o carro pra competição. Se você quer o carro pra colecionar, compensa pegar se ele não tiver num leilão. Ou se ele tiver muito caro num leilão. Aí compensa você pegar. Esse Nissan aqui é um carro bom na classe A, tá? Pra quem gosta de competitivo. Pra quem quer colecionar também, vale a pena. Mas antes de pegar o carro pra colecionar, veja no leilão como é que tá o preço dele e disponibilidade. Esse TVR aqui é um carro mediano na classe S1, tá? É um carro leve, tem motor V8, tem motor V10. Dá pra fazer muita configuração nele, mas os números que ele tem não responde na pista. É tipo a Lamborghini Performante que tem até números ok, mas não faz nem a média legal que os outros carros fazem. Então é um carro meio que esquecido no jogo, mas pra quem quer colecionar vale a pena. Esse Honda aqui também é um carro que todo mundo gosta dele. É um carro muito bonito, um carro excelente pra colecionar. Não é muito competitivo na classe S1. Na classe A tem outros modelos que andam mais do que ele. Porque esse carro aqui é um carro meio que de luxo, né? Ele é meio pesadinho, então não tancou. Esse Porsche aqui tem que verificar também se é um carro competitivo. Nunca vi ninguém correndo com esse carro. É um carro mais pra quem quer colecionar. Eu não gostei muito dele, então eu não gastaria meus pontos a não ser que eu queira colecionar o carro. Esse Mustang aqui é um Mustang que divide opiniões. Uns falam que ele é bom na classe S1, outros falam que ele é ruim. Eu não curto muito ele correndo na classe S1, mas tem alguns jogadores que gostam muito desse carro. É um carro excelente pra quem quer colecionar. É um carro muito bonito. Esse Honda aqui, cara, eu acho que nem top de drift esse carro é, tá? É um carro que ele vem com uma classe muito, muito alta. Não dá pra gente colocar a manobra dele nele pra ele ficar bom pra corrida. Não dá pra gente fazer muita coisa não. É um carro mais pra quem quer colecionar. Ferrari 599 Evo. Esse carro aqui é o primeiro que você tem que pegar aqui. Porque esse carro aqui é excelente pra você fazer eventos sazonais. Se você não tem um Rimac, esse carro aqui é bom pra você fazer placa de perigo, radar de velocidade, até área de velocidade. Esse carro aqui faz tranquilo. Tem várias configurações de tonagem dele compartilhada que ele pode chegar até os 530 km por hora. Então, pra quem gosta de fazer evento sazonal e não tem o Rimac, tem que ter esse carro aqui. Na hora que você ganhar seus pontos do backstage, já pega primeiro esse carro. Depois você vai pensando nos outros modelos. Lotus Elise é um carro que compensa pegar. Ele é bom na classe S1. Eu vou fazer uma configuração que eu aprendi pra deixar ele menos arisco. Ele tem um entre-eixo curto. Então, é um carro que ele escorrega fácil. Quem consegue segurar o carro, quem é um jogador mais experiente, já pegou a manha da física, ganha corrida fácil com esse modelo aqui. Ele é muito bom. Depois eu vou atualizar a configuração desse carro aqui pra nós testar ele no modo online. Outra coisa, se você quiser que eu faça o vídeo da configuração de tonagem desse GT-R aqui, me peça aí nos comentários. O pessoal tá curtindo muito porque esse GT-R às vezes chega em primeiro lugar, às vezes chega em segundo, terceiro lugar no modo online. Então, talvez pode ser um carro interessante, mas antes eu preciso do seu feedback se realmente compensa levar esse carro aqui pro canal. Beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.